E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo de DayZ E hoje eu não mexi nada aqui no meu share do último vídeo Continuo no mesmo lugar E é o seguinte galera, eu entrei no servidor cheio agora Agora é um servidor cheio realmente Eu estou com esse S50 perto de Eletro É um risco muito grande E que é que eu vou correr esse risco galera Não estou nem aí Porque é o seguinte, eu estou percebendo que meus vídeos ultimamente estão Não estão tendo muita ação galera Eles não estão tendo muita ação Então vamos botar um pouco de ação nesse negócio Que a gente tem uma arma boa E eu vou confessar uma coisa para vocês Eu estou gripado porque vocês podem ver que está piscando um negocinho ali E minha mira está mirando muito Ou seja, eu estou fodido porque eu só tenho um sniper Maravilha Não, não, maravilha cara Maravilha Mas tranquilo né Vamos lá Olha para você ver como é que a mira está Achei um server de noite que está bem cheio E está com ping bom Não sei se vai dar muito perda de FPS Mas tanto faz Eu estou procurando de ação E eu vou Eu quero matar a cara Eu concordo com o cara que comentou no meu último vídeo Que tá Eu não matei ninguém e tal Que ele reclamou lá Tá É um direito né E realmente é verdade Porque tem muito tempo que eu vou matar alguém Que não tem alguma emoção nessa coisa aqui Então vamos dar uma esquentada nessa série né Vamos pular cerca Invisível E agora sim a gente vai lá matar os caras Tá A gente tem que ficar muito esperto Muito ligado galera Porque o servidor está cheio E eles podem ter em qualquer lugar Qualquer E outra coisa também Que eu estou na beira do mar Ou seja Ali embaixo É ponte respawn né Ou seja É É cara É muito cara É muito cara Eu só falei isso Muito cara Tá Aqui é uma visão muito boa para sniper Então vamos ver O que há ali embaixo Com essa tremedura toda Eu acho que não dá para ver Bossa nenhuma né A rua é de terra ali A rua não é de terra ali Aquilo ali está confuso Tá Eu não sei se eu estou gripado Ou Sei lá Acho que eu estou gripado mesmo Eu vou ter que precisar de antibiótico Porque a minha temperatura ali do lado está piscando E eu estou tremendo E isso não é bom Tá Mas tranquilo né Vamos ali para a cidadezinha Acho que vai ter Que nem agora Eu acho que eu vou dar alguns cortes Porque São viagens a pé E longas cansativas Não tem nenhuma graça Ficar vendo essas viagens né Então eu vou dar os cortes Como De antigamente Nos vídeos antigos Quem não lembra E Quando eu chegar em uma cidade Ou qualquer coisa interessante Acontecer Eu Volto Fui Tá galera É o seguinte Cheguei em eletro e elei lá Vários zumbis Ou seja Tem player lá E tem um porco aqui também Mas o porco não interessa para a gente né O que interessa é player cara Então vamos Eu vou comer uma carninha aqui Porque o porco me lembrou de comer E agora Eu não tenho Eu não tenho mais comida É isso mesmo Mas Qualquer coisa a gente pega alguma lata lá na cidade né Não tem problema Mas Tá Aqui é um lugar De forte respawn e forte presença De seres humanos né Não de zumbis Então Cara É foda Esse lugar aqui É foda galera É foda mesmo Então vamos ficar Bastante esperto Tá dando um pouco de lag É porque Realmente o servidor tá pesado Porque tá cheio Pena Muita pena Oh aqui é um lugar muito bom Pra esnepear Opa Ó uma travada master Que deu agora Eita Essas travadas aí Eu acho que vão acontecer Ao longo do tempo Aqui na cidade Ah a mira não tá mais tremendo Boa Parece que Minha gripe passou Ou sei lá o que Tudo bem né O negócio é que A gente tá na cidade E tem gente lá Porque tem zumbi lá Uh cara Quanto tempo que eu não vim aqui mano Deixa eu entrar num ponto de Spy Nossa Eu tô jogando TF Vou entrar num ponto de Sniper Isso sim Tá e vamos ficar Olhando Porque aqui a gente tá Num campo muito aberto De visão Muito sniper Eu já peguei aqui galera Nessa montanha mesmo E a S50 Pega 2 km de distância 2 km de distância Ou seja O cara pode tá naquela praia Se eu configurar bem né Provavelmente eu não dou conta De configurar Porque eu sou horrível Mas se eu der conta De configurar bem Olha Que que hino velho Mano Uma horda de zumbi Nada Nada Que isso Mas que Que Tem alguém ali galera Tem alguém ali galera Deixa eu deitar aqui Porque aí a estabilidade aumenta Tá Vamos ver a distância Daqui por porto Já Vamos preparar aqui Por um snipe Já 300 Tá Zero É que 300 Tá tudo certinho Beleza Tá Vamos só Ficar esperto galera Tem gente ali Eu tô vendo Um zumbi Eita Uma travada Essas travadas Vão me matar Essas travadas Vão me matar Tá Eu tenho que ver Onde que tá esse cara Vamos seguir o zumbi Será que o cara Passou direto Já Só sei que o zumbi Tá correndo no pau Eita Pera aí Eita Um player Ha Um player galera Boa 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 Achamos um player Tá Agora a gente vai ter que Ser muito sniper Porque eu sou horrível Boa Errei tudo Cara Eu sou um gênio Né mano Não Podem falar Podem falar Que eu sou um gênio Tá Agora eu tô sendo atirado Eu sou muito Muito foda Tá Galera Eu vou ter que mudar De posição Rapidamente Rápido Aqui Deixa eu vir pra cá Deixa eu sair daqui Logo Já escutei Tiro Já Isso não é legal Tá O sniper é o seguinte Quanto mais alto Você for Mais vantagem Você tem Sobre o seu oponente Isso é algo Meio óbvio Então vamos Vamos ficar bem alto Só que a gente não pode Ficar num lugar Muito aberto Eita Peraí Cara Eu sou muito ruim de mira Como é que eu fui errar Aquele alvo Eu sou ruim de mira Mesmo Eu tenho que confessar Peraí Tem alguma coisa Não Tá tranquilo Caraca Agora o bagulho Ficou tenso Tá Eu sei que tem alguém Por aqui Cara E a configuração Tava certa Porque a bala Foi rentinha A mira Só Foi a mira ali mesmo Não foi nem Falta de configuração Aqui do Zeroing Tava certo Se esse cara Não morreu Né Porque eu escutei Tiro de revolver E parece que ele Tava desarmado Suspeitas Que esse cara Morreu Tá Vamos dar uma volta Por aqui Então Caraca Aí ó Já apareceu Alguém já Mas a gente Não conseguiu matar Parece que outra Pessoa pegou Pegou o frag Ladrão de frag Dos infernos Tá Vamos Aqui será um lugar Bom Para examinar Lá na cidade Boa pergunta Ah é Não tem zumbi Lá na cidade Cara Então Não tem ninguém Lá Quando você Dá um zoom Começa a renderizar Os gráficos Aí pesa muito Galera Opa Tem zumbi ali É porque tem gente Deve ter gente Naqueles galpões Ali hein Tá Vamos ver a distância Daqui pra lá Pra gente já configurar A distância é 900 metros Olha pra você ver A distância que eu tô E é 900 metros E essa sniper Pega A uma distância De 1800 metros Cara O dobro disso aqui É muito Muito longe É meio desnecessário Eu acho Eita Peraí Ah tá Tá Vamos ver Ali também Do lado Eu tô vendo Ali tem um Um Corpo de bombeiro Né Gente Pode ficar Ligando lá Também Que pode ter Pessoa Opa Aqui já tá Muito Nossa Pressou Uma ave Ali Eu pensei Que era Uma pessoa Já Caraca Mano Vocês que estão Vendo o vídeo Você não sabe Como é que é a pressão Você tá com Uma arma Dessa Em eletro Em eletro Num servidor Cheio Cara É frustrante Mano Mas Eu falei Com o Toninho Aí Eu vou procurar Ação Então tá A gente achou Um pouco Mas eu quero achar Mais ação Tá Ali já tá O O segundo Segundo Corpo bombeiro E outra travada Essas travadas Vão acabar Me matando Galera Tenho certeza E o servidor Caiu Uh Ah não Voltou Caraca Foi rápido Dessa Nem deu Tempo De fazer um Boom chacalaca Aqui Tá Ok Ali tá O Corpo bombeiro Mas não tem Ninguém ali Opa Vocês viram Eu vi Deixa eu olhar No mapa Não Não marcou É Um Nome Laranja Aquilo lá Pode ser Zumbi É Alguma coisa Desconhecida Que seu Cara Detectou Isso não é Bom Tá Vamos andar Aqui um pouco A gente tem que Ficar em constante Troca de posição Apesar de não Ser certo Isso Mas eu quero Fazer isso O sniper Na verdade Tem que fixar Na posição E ficar lá Quieto Com a bunda Sentada Lá Forever Tá Mas não tem Zumbi ali Então Acho Improvável Tô Olhando Por Horizonte Aqui Se tiver Outro Sniper Ali Daria Uma Briga De Sniper Revolver Caraca Aí Já É É Suicídio Vamos ver Lá Realmente Não tem Nem item Spawnado Ali Então Chances Zero De ter Alguém Pra Ali Opa Peraí Isso Vimos Zumbi Se nós Vimos Zumbi É Porque Tem Gente Deixa eu mexer Aqui É Cara Essa bagosta Tá Tensa Ah Nem Como é Que eu fui Errar Aquele Opa Galera Achei 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 O meu Alvo Vamos Lá Ele Tá Parado 650 Tranquilo 650 Vou botar 700 Tá Cadê 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 Ah lá Ele é lá Por favor Mirinha Não estraga Acertei O cara Deslogou O cara Deslogou Noob Noob O cara Deslogou Nossa Cara Eu acertei Ele Vocês viram Um pontinho Vermelho Bem pequenininho Na cabeça Dele Foi um Headshot Só que Ele já Tinha Deslogado Caraca Mano Nossa Que ruim De mira Eu sou Agora Acabei De crer E Que Que Bosta Do cara Porque O cara Deslogou Mano Ah Você Tá Brincando Mas Como Eu fui Errar Aquele Maldito Tiro Agora Tem que Sair Daqui Galera Porque Ele pode Deslogar E Logar Em outro servidor Mudar de posição E vir pra cá Isso é uma coisa Que é Muito comum De se ver Já aconteceu Comigo E com Vários Amigos É É Cusagem Dos caras Os caras Não sabem Jogar Direito Eu Se eu For Morrer Eu Morro Mesmo Eu Não Deslogo Só Se for Para Zumbi Porque Zumbi É Meio Lamentável Se morrer Para Zumbi Tá Mas Nossa Aqui É Um Campo Muito Grande E Muito Aberto É Foda É Foda Eu Subir Aqui Galera É Foda Tá Eu Acho Que Eu Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Ficar Por Aqui Com Esse Vídeo Galera Dois Alvos Que A 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 É isso aí, né? Ah, caraca, viu? Se gostaram do vídeo, cliquem no joinha, adicionem os favoritos, também se inscrevam em cima se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, esse vídeo? Se você está vendo esse vídeo no meu canal, né? E é isso aí, galera. Comentem aí embaixo também qualquer coisa, sugestão do que eu fazia aqui no DayZ, que eu não tenho feito ainda. Se vocês ainda não viram meus últimos vídeos de DayZ, pode dar uma passada aí na minha lista de reprodução de Arma 2 DayZ, que todos os meus vídeos de DayZ vão estar lá. E é isso, galera. Valeu! E continuamos depois com a nossa jornada de Sniper. Fui!